A cada dia a bicicleta está conquistando mais adeptos. É um meio de transporte alternativo para quem já desistiu de passar horas no trânsito e quer ter qualidade de vida. No Brasil a expansão do uso da bike esbarra na falta de ciclovias, de educação no trânsito, de fiscalização. Mas é possível mudar esse cenário. A seis anos Martim abandonou o carro e adotou a bicicleta como seu principal meio de transporte. O percurso de seis quilômetros até o trabalho é feito de bicicleta. As viagens também são feitas de bicicleta. Eu comecei a perceber que o meu dia estava muito curto. Não tinha tempo para muitas das atividades que eu pretendia fazer. E eu comecei a me questionar onde eu estava gastando tanto tempo. E eu percebi que pelo menos duas horas e meia por dia, entre a ida e a volta do trabalho para casa, era uma grande responsável por isso. Meu humor mudou, é excepcional também. Chegava no trabalho sempre bravo com alguma coisa, irritado porque perdi horas e horas no trânsito. E enfim, eu acabava chegando no trabalho feliz da vida, via meus amigos chegando bravos, sei lá, fulano me fechou, bati o carro e eu falei, tá vendo? Vai de bike, né? Você enxerga hoje a cidade de São Paulo funcionando para o usuário de bicicleta? Eu enxergo sim. São Paulo acho que tem todas as condições para isso. Acho que a gente passa por um momento bem crítico. É necessário que haja uma transformação por parte do poder público. A população vai ter um certo impacto com isso porque todo mundo está tão acostumado com a sua vida, com o seu carro, com o seu veículo. Só que a cidade não comporta mais isso. Ele participa também como voluntário de ONGs que apoiam e defendem o uso da bicicleta na cidade. A gente vai agora para o seminário Bicicleta em São Paulo, que vai discutir políticas públicas para o uso de bicicleta aqui na cidade. O Martin vai sair daqui do bairro Vila Madalena de bicicleta. A gente vai para a Câmara Municipal de São Paulo, onde acontece esse encontro. Quanto tempo você demora, mais ou menos? Uns 20 minutos, de 15 a 20 minutos. É bem rapidinho, né? Sem trânsito. A gente continua esse papo lá, então. Vou apedalado para você. Já tem muita bicicleta parada aqui de ciclistas que vieram para o seminário. E o Martin está chegando aqui. Olha ele, vindo de bicicleta. Foi rapidinho? Tudo certo? Tranquilo. O que vai ter de importante nesse seminário? O que você quer ver, Martin? Secretária de Transportes de Nova Iorque, a Janete. E eu acho que ela tem bastante coisa para ensinar para a gente aqui. Janete Sadiq Khan, a secretária de transportes de Nova Iorque, nos Estados Unidos, compartilhou com os paulistanos a experiência de transformação na cidade americana. Nova Iorque construiu 600 quilômetros de ciclovias em seis anos. E Janete ficou popularmente conhecida como a secretária das bicicletas. Em maio deste ano, foi lançado um sistema de compartilhamento de bicicletas, o City Bike, com investimentos do setor privado. Foram disponibilizadas 6 mil bicicletas em 350 estações. O City Bike já proporcionou 3 milhões de viagens e foram efetuadas 288 mil inscrições. O usuário paga cerca de 65 dólares por ano para usar as bicicletas. Ela citou soluções rápidas e que não custam muito dinheiro, como pintar as ruas para determinar quais são as faixas de ônibus, quais são para ciclistas e também a extensão das calçadas para ressaltar a segurança dos pedestres. A sociedade hoje tem grande chance de se transformar se você participar dessa transformação. É muito fácil você, como morador de uma cidade, ficar esperando que os benefícios apareçam para você aproveitar. Isso é muito cômodo, mas é muito prazeroso participar dessa mudança. Eu acho que a bicicleta só tem a crescente na vida de qualquer pessoa. Eu quero ser minha bicicleta çocuk Eu quero ser minha bicicleta Eu quero ser minha bicicleta Amém.